Uma das afirmações que eu ouço, o mais comum que eu ouço a respeito do estádio é a seguinte. O Estado nunca vai permitir que o Flamengo tenha o seu estádio. Eu tenho certeza que vocês já ouviram essa afirmação outras vezes. Quando a pessoa fala isso, ela desconhece o processo de aprovação de um projeto. Primeiro, o governo do Estado tem pouquíssima ou nenhuma ação sobre não aprovação de um projeto. Pouquíssima. As aprovações de projeto, elas são da Prefeitura. Então, qual é a função do governo do Estado nesse processo? Nenhum. O governo do Estado tem um envolvimento nesse processo por conta da licitação do Maracanã. Mas a aprovação de um projeto prioritariamente realizado na Prefeitura. Há, por outro lado, um pequeno asterisco. O asterisco refere-se à contaminação do subsolo. Existe uma possibilidade, mesmo que relativamente pequena, de que a contaminação esteja na esfera estadual. Se vocês me perguntarem, eu diria que eu acho que não, mas eu não tenho como ter certeza disso. Contaminação causada por poluentes, ela pode estar vinculada em níveis diferentes. O mais comum é no nível municipal. Segundo, dependendo da nuvem de contaminação, do tamanho da contaminação, da importância do lençol freático, se atingir o lençol freático ou não, pode ser que essa contaminação seja vinculada com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Neste caso, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, aí sim o governo do Estado teria um envolvimento. Se você me perguntar, eu acho que isso realmente não é o que deve acontecer. Parece que o que vai acontecer mesmo será a Secretaria da Prefeitura, também relacionada com a contaminação. A contaminação pode ser cara, pode ser complexa, mas não me parece, não me parece. Olha, prestem atenção, hein? Eu não estou dizendo que está na Prefeitura, eu estou dizendo que não me parece. Pode ser que esteja no governo do Estado, não tenho certeza. Me parece que está na Prefeitura. Por que eu digo isso? Porque, na época, havia um site da Operação Urbana Porto Maravilha que tinha lá um documento explicando a questão da contaminação e estava lá. Então, eu assumo, imagino que esteja dentro da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Qual é a função da Prefeitura? Toda. A Prefeitura é, sim, muito importante nesse processo de aprovação. Toda aprovação vai passar, sim, pela Prefeitura. O Alvará de Construção é um documento emitido pela Prefeitura, sua respectiva secretaria. O Habitse também é emitido pela Prefeitura. O Alvará de Construção é aquele que autoriza a obra, literalmente, a começar. Quando a obra está pronta, a obra é fiscalizada, e aí emite-se o Habitse. Você parecia bem pessimista quando soube que as incorporadoras estavam vendo o terreno com outros olhos depois que viram o nível da maior gentileza. Já está mais otimista ou a impressão? Continuo preocupado. Eu verifiquei, alguns dias atrás, o processo. É bom até que eu esclareça isso. Algumas pessoas vêm se referindo a essa informação que eu trouxe como concorrência. Ah, o Flamengo tem concorrentes. Vamos entender o que quer dizer isso. Isso quer dizer que o Flamengo agora não está mais sozinho na observação e análise desse terreno. Reafirmo. Chequei a informação, apurei e posso garantir. Há incorporadoras, mais de uma, olhando para esse terreno e fazendo as análises necessárias. Quais são as análises que as incorporadoras fazem quando estão olhando o terreno? Elas fazem uma análise de viabilidade financeira. Elas vão ver a quantidade de unidades que estão sendo oferecidas na região. São muitas. Mas está vendendo rápido? Como foram as vendas? As vendas estão diminuindo? As vendas estão aumentando? Essas informações são fáceis de se obter. E todas as incorporadoras têm. Elas sabem quanto o concorrente vendeu. Segundo, o custo do terreno. Terceiro, o custo da descontaminação. Quarto, quanto tempo vai demorar para aprovar? Finalmente, com todas as informações, eles têm já uma ideia muito mais sólida do custo de construção, porque fazem isso com frequência, eles fazem a própria viabilidade e determinam o quanto podem pagar no terreno. Por que eu me torno pessimista? Se, de fato, depois dessas análises, que são realizadas com muito mais velocidade do que uma análise de um estádio de futebol, muito mais complexo do que um residencial, se esses estudos, muito rápido, mostrarem que há viabilidade nesse terreno do gasômetro, e, de fato, as incorporadoras chamarem a Caixa Econômica Federal para comprar o terreno, o Flamengo perde essa concorrência. Não acho que seja possível. Por quê? Porque trata-se de um time imobiliário, profissional, que sabe fazer negócio, sabe negociar, sabe o processo, sabe vender o peixe deles, fazem isso diariamente. Se chegar nesse estágio, acho que o Flamengo perde, sim, essa concorrência. Não vejo o Flamengo ganhando essa concorrência. Se houver essa concorrência, não acho que o Flamengo tenha capacidade de vencer. Tem uma informação aqui, bem depurada, que veio diretamente da Caixa Econômica Federal. E essa informação refere-se ao processo, e agora eu vou falar qual é a função da Caixa. A Caixa tem uma função enorme nesse processo. A Caixa Econômica Federal, além de ter a possibilidade de fazer todas as questões relacionadas com o financiamento da obra, como um banco normal, a Caixa administra o fundo de garantia, que é o cotista único desse fundo de investimento imobiliário. Então, nos últimos dias, eu tenho tentado descobrir como será esse processo. Como será o processo de compra do terreno? Como esse processo vai andar? O fundo de investimento tem uma série de regularmentos internos. Esses regulamentos internos, eles são públicos. E nesse documento, tá, diz o seguinte. Nesse processo, galera, prestem atenção aqui no que eu vou falar antes de eu explicar essa questão da Caixa. Nesse processo de compra de terreno, esses imbecis que repetem essas ladainhas no chat, esses não são o problema. O problema é que há, sim, imbecis em esferas diferentes e nessas esferas com uma capacidade muito maior de proliferar a desinformação. Por exemplo, o terreno é público, o terreno vai ser dado, etc, etc, etc. Esse fundo de investimento imobiliário, que é o proprietário do terreno, tem como cotista o fundo de garantia. Ou seja, você aí que tem a carteira assinada e tem lá uma parte dos seus vencimentos colocados compulsoriamente no fundo de garantia. O fundo de garantia é gerido, administrado pela Caixa Econômica Federal, que para aumentar essa capacidade desse dinheiro, investe, faz investimentos diferentes. Ou seja, o fundo de garantia já é altamente fiscalizado porque tem que preservar o dinheiro do trabalhador. Então, já tem um processo dentro da Caixa de auditoria ou vidoria própria para garantia da liquidez do fundo de garantia. O fundo de garantia decidiu investir nesse fundo de investimento. E o fundo de investimento, então, tem o seu cotista, o fundo de garantia. Portanto, a Caixa Econômica Federal controla ali a questão do fundo de garantia, portanto, também desse fundo imobiliário, portanto, também o terreno. Perguntei como seria a venda desse terreno. Como é que esse processo me parece, olhando de fora, eu tenho certeza que vocês têm essa impressão também, são muitas camadas, né? Como é complicado? Bom, o fundo coloca, disponibiliza os documentos explicando como é a estrutura desse próprio fundo. E essas regras internas do fundo, elas vão alterando. O fundo é um fundo de longo prazo, então, eles vão alterando como faz a compra, como faz a venda. Mas é o seguinte, no contexto dessa discussão, houve uma alteração em 2020. O fundo tinha um comitê de investimento, esse comitê foi extinto. Agora, há apenas um conselho consultivo, que tem papéis ali. Os papéis deles são de fiscalização e acompanhamento do negócio. Com isso, as decisões sobre os ativos do fundo são da administradora, portanto, da Caixa. Então, a governança da área de ativos de terceiro da Caixa, ou seja, o departamento responsável por isso, será a área de ativos de terceiro da Caixa, que é a que vai decidir sobre a venda do terreno. Por outro lado, essa área não tem um corpo técnico. Não tem lá, em alguns departamentos da Caixa, há, sim, especialistas no mercado imobiliário que fazem avaliações de valores patrimoniais. Nesse departamento, não existe. Não existe um corpo técnico. Para que a venda seja realizada, vai ter que ser necessário a contratação de uma empresa terceirizada que vai fazer o levantamento do preço daquele ativo, vai entregar para a Caixa, sob base daquela avaliação, vai se estabelecer o valor de venda e vai se comparar com a proposta que está sendo feita pelo Flamengo. Fácil, assim. Não é fácil, né? Mas, enfim, funciona dessa maneira. Isso quer dizer, simplesmente, que a Caixa vai contratar terceiros para fazer um levantamento do valor de mercado e aprovar uma possível proposta, já que a área de terceiros não tem corpo técnico. É assim que vai funcionar. É assim, não dá. É impossível esse terreno ser doado. É impossível esse terreno ser dado ao Flamengo. A pessoa que fala isso, dependendo, né? Pode ser um imbecil qualquer da internet, que não tem o menor conhecimento, mas pode ser um imbecil que tenha a capacidade de emitir uma opinião que vai ser devastadora porque vai atingir milhões de pessoas porque se coloca na televisão ou tem muitos seguidores e etc. Então, saibam que é esse o processo. A Caixa não tem um corpo técnico interno, tem alguém de fora que vai ser contratado. Cara, isso vai ser o processo mais auditado do Brasil. E para a gente completar, está aqui a informação, está aqui o documento que diz o seguinte. Respeitando os limites estabelecidos nesse regulamento, o administrador tem amplos e gerais poderes para administrar o fundo, inclusive para realizar todas as operações e praticar todos os atos que se relacionam com o objeto do fundo. Exercer todos os direitos inerentes à propriedade dos bens e direitos integrantes do patrimônio do fundo, inclusive de ações, recursos de exceções, abrir movimentação em contas bancárias, adquirir e alienar livremente qualquer direito ativo e títulos pertencentes ao fundo, transgredir e representar, transigir, desculpa, representar o fundo em juízo e fora e praticar todos os atos necessários à administração do fundo, observadas as limitações impostas por esse regulamento, pelas decisões tomadas pelos cotistas do fundo, reunidos em assembleia em geral de cotistas e demais disposições aplicáveis. Ou seja, aqui diz nesse documento que a Caixa, no frigir dos ovos, a Caixa que vai decidir, a Caixa, para decidir, vai levar isso para o departamento, que chama contas de terceiros, ativos de terceiros, e os ativos de terceiros vão contratar uma empresa especializada para fazer um levantamento de mercado para balizar o preço. A galera tem que entender o seguinte, esse processo é um processo complexo, e esse processo, quando você abre para uma empresa externa para fazer esse levantamento financeiro, você convida, você contrata uma empresa para fazer um levantamento, esses levantamentos são técnicos, o valor do terreno, o valor de mercado, quanto se paga e etc. Então é assim, fundo é dono, o FGTS é o cotista, a Caixa administra o FGTS, a Caixa, por administrar o FGTS, consegue tomar decisões com relações ao fundo, e para determinar o valor, vai contratar, possivelmente já está até contratando, ou já contratou, uma empresa terceirizada para fazer um levantamento de preço de mercado. Kika, parabéns pelo trabalho, obrigado. Acredito que quando as pessoas falam que o governo jamais permitiria ao Flamengo ter o seu estádio, acredito que o receio é influência negativa da classe política. É, porque técnica e burocraticamente, o governo do estado tem muito pouca interferência numa não aprovação. Uma coisa importante disso, galera, imaginem que o Flamengo compre o terreno. Quem vai abertamente se opor? O governo vai se opor? Se o Flamengo compra o terreno, o Flamengo tem que preparar a compra do terreno com um pacote de marketing. Compramos o terreno. Comprou o terreno? Tá bom. Um puta outdoor digital lá na Francisco Bicalho, para quem não conhece a área. Terreno comprado. Processo está na Secretaria Municipal de Urbanismo. Prazo de aprovação, 30 dias. Pega aí a Flá TV. Todo dia tem um informativo sobre o estádio. Imagina isso. Se o Flamengo fizer um trabalho bem feito, imagina a mobilização que se pode extrair desse processo. Quem vai se opor? Imagina, então, o Landim. Landim não deve mais ser o presidente, mas quem quer que seja o presidente do Flamengo, chama uma coletiva e fala o seguinte. Olha só, compramos o terreno, fizemos as consultas, tais, tais e tais, contratamos o profissional tal e tal e tal de consultoria de aprovação. O processo está parado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente por 90 dias. Era pra ter saído há 30 dias atrás. Queremos uma resposta. A nação exige. Vamos lá, vamos se manifestar. Pronto, faz um aeroflá na frente da Secretaria Municipal de Urbanismo. Imagina. Não, é imparável esse processo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Se o projeto for aprovável, porque pode haver questões complicadoras mesmo nesse processo, é preciso fazer todas as consultas. Há problemas, há uma questão relativa ao tráfego. Eu consultei dois amigos meus que fazem aprovações pra perguntar sobre a Sete Rio. A pergunta que eu fiz pros dois é a seguinte. Como é esse processo? Dá pra fazer consultas na Sete Rio? A resposta dá. A Sete Rio exige, quando não tem uma exigência de mudança de tráfego, eles podem exigir coisas do tipo mal. Vai ter que ter mudanças viárias, vai ter que ter uma alça de acesso, vai ser uma coisa maior. Qual é a minha preocupação deste lado? A minha preocupação é que esse processo de aquisição do terreno seja feito a toque de caixa para que o terreno seja comprado antes das eleições no Flamengo. Pra mim, esse é um grande problema. Por quê? Porque fazendo esse processo a toque de caixa, você vai ter que atropelar as aprovações, as consultas, e pode dar merda. Você compra o terreno, pode dar merda.